Como reparar os estragos causados pelos deslizamentos de terra no litoral norte de São Paulo? Um projeto que conta com o apoio do MPF, pretende recompor a vegetação das encostas no município de São Sebastião. O programa de recuperação socioambiental, que começou a ser implementado em janeiro deste ano, prevê o plantio de sementes em articulação com os moradores. De longe, o que se vê nas encostas e arredores da Barra do Saí ainda é muito barro. Mas essa imagem, que traz memórias tristes aos moradores de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, do forte temporal que atingiu a região em fevereiro de 2023, deve mudar em poucos meses. As áreas estão sendo recuperadas pelo Instituto Conservação Costeira, com a supervisão do Ministério Público Federal. O objetivo é recompor a vegetação das encostas que sofreram com deslizamentos. O trabalho começou em janeiro deste ano e deve durar até 36 meses. O Ministério Público Federal tem atuado em várias frentes, tanto no acompanhamento do processo de identificação de quais moradias vão precisar ser realocadas, no processo de identificação de novas áreas para que essas pessoas possam viver. E há uma atuação também no Ministério Público Federal, em Caraguatatuba, relacionada à questão ambiental da restauração da Serra do Mar. O projeto, chamado Restaura Litoral Norte, está realizando uma recuperação socioambiental. Até agora, já foram dispersados 56 quilos de sementes em 38 áreas de deslizamentos aqui na cidade. Em breve, os resultados poderão ser vistos. Essa área emergencial já foi inteira semeada e nós já partimos para a segunda etapa do projeto. Já foram cerca de, acredito que, 10 milhões de sementes e cápsulas já despejadas. E pouco mais de, acho que nós estamos alcançando, 50 hectares de plantio de semeadura agora em maio. A ideia, o cronograma do nosso projeto é finalizar toda a semeadura até julho. O temporal que atingiu a cidade no ano passado deixou quase 900 pessoas desabrigadas ou desalojadas, 64 mortos e muita destruição na cidade. Por isso, a mesma ação também está sendo realizada na Praia da Baleia e nas ilhas próximas. E para chegar às áreas de difícil acesso, o plantio é feito com a ajuda de drones. Com eles, é possível lançar sementes de árvores de 20 espécies da Mata Atlântica. E esse trabalho é feito com o uso de uma tecnologia diferenciada, na qual as sementes são inseridas em cápsulas. Para tudo isso ser possível, a população também tem um papel importante. Isso porque o Instituto e o MPF estão integrando os moradores de São Sebastião nesse trabalho com ações educativas e a realização de oficinas. Tem, por exemplo, o projeto Escola Segura, tem os projetos de conscientização das pessoas a respeito dos alertas para a desocupação de determinadas áreas. Nós estamos trabalhando também a educação climática, para que as crianças entendam por que isso aconteceu, por que aconteceu com essa intensidade, o que é necessário ser feito para que a gente se prepare para esses eventos e que a gente, na medida do possível, possa adaptar as cidades para esses eventos. A expectativa é que até o fim do projeto sejam plantados cerca de 30 milhões de árvores em uma área total de 203 hectares. Eu acho que essa união do Ministério Público Federal, Estadual, Sociedade Civil, Fundação Florestal, é o que tem sido o grande diferencial da gente ir junto, poder de fato mostrar para a sociedade que é possível fazer um projeto de prevenção para as nossas áreas de risco, que é, segundo os últimos levantamentos do Semadenha, mais de 8 milhões de pessoas no nosso país que vivem em área de risco. Legenda Adriana Zanotto